Música Durante a Copa, hotéis e hostels tem recebido bem os turistas em São Paulo. Além de bares e restaurantes, a Copa também tem movimentado o setor de hospedagem aqui na região da Vila Madalena. É o caso desse hostel que sempre fica assim, cheio de estrangeiros que vêm acompanhar o Mundial na capital paulista. O inglês Pete veio com mais dois amigos. Depois de Rio de Janeiro e Santa Catarina, é a vez de conhecer a metrópole paulistana. Destaque para a hospitalidade brasileira. Já o holandês Tom mostra as fotos que tirou em terras brasileiras. Ele e um amigo estão fazendo um tour pela América do Sul. Em tempos de Copa, o Brasil não podia ficar de fora da programação. A atmosfera aqui é diferente, porque é o World Cup. Eu realmente gosto de ficar em São Paulo. É realmente ótimo. A proprietária do hostel conta que a programação para os hóspedes está diversificada. E a expectativa é transmitir uma imagem positiva da cidade, que incentive os turistas a voltarem mais vezes. A gente está tendo uma experiência super positiva, porque a ideia do hostel, o hostel realmente está preparado para receber o estrangeiro. Com a recepção bilíngue, eu multilingue e até a gente gosta de treinar esse, gastar esse inglês. E a gente está conseguindo realmente fazer o que o hostel se propõe a fazer, que é a integração das pessoas e a propor atividades, animar mesmo. O pessoal está bem animado. E em Recife, os hotéis também se prepararam para receber o turista. A rede hoteleira do Recife não tem do que reclamar. Afinal de contas, a cidade registra a maior taxa média de ocupação entre a cidade-sede do Mundial durante a Copa do Mundo. Segundo o Ministério do Turismo, esse índice chega a 91%. Nos dias de jogos na Arena Pernambuco, alguns hotéis chegaram a ter 100% de ocupação. Esse foi um dos mais movimentados da cidade. O local se preparou e investiu para receber bem turistas e delegações de seleções estrangeiras. Da infraestrutura aos serviços oferecidos, tudo foi muito bem cuidado. E segundo esse representante do setor, os avanços foram percebidos por toda a rede hoteleira da região metropolitana da capital de Pernambuco, que alcançou a marca de quase 90 mil leitos. Um legado para o Recife. Essa satisfação do que o turista estrangeiro está tendo com a receptividade e com a hospitalidade pernambucana. Nós vemos casos e mais casos aqui, casos de hotel, casos de pessoas, de turistas estrangeiros que pararam na rua para pegar uma informação e a pessoa botou no carro e levou para a Arena. Está entendendo? O carro ficou encantado. Você vê em todo o Brasil. Para a hotelaria, a Copa do Mundo não acaba agora em julho. Ela começa agora a gente trazer o retorno para cá. A Copa do Mundo não acaba agora em julho.